O que é a questão de살io de polacos? Achamos que moralmente aquilo que está a passar com a deslocação de trabalhadores polacos para a fábrica e ao estarem a mandar embora trabalhadores com contratos a termo, achamos que moralmente não é correto. Fico bem claro que isto não é uma questão de xenofobia, nem uma questão de racismo, é uma questão de direitos mesmo, que fala-se tanto em tentar repovoar e tentar defender o interior. Isto é uma forma de defender o interior, é dar trabalho, dar esperança, é dar a possibilidade de poder e ter um empréstimo. Talvez temos que começar a pensar e falar outra vez nas diatornidades como uma forma também de fazer a diferença. Há várias situações que têm que vir para cima da mesa e acho que também faz falta a renegociação do contrato coletivo de trabalho para a indústria automóvel. O que está a acontecer é que quando chegam ao fim os contratos, a termos contratos, não são renovados. E, portanto, não é um despedimento coletivo num momento, é ao longo do tempo os trabalhadores a saírem, isto ao mesmo tempo que os outros, os trabalhadores mais velhos e efetivos, estão a ser pressionados para fazerem turnos de 11, 12 horas, estão a ser pressionados para trabalho noturno onde não estavam e, portanto, na verdade, a empresa precisa dos trabalhadores. Se todos nós compreendemos que este pode ser um momento complicado na economia global, na verdade, esta foi uma das empresas que se aguentou muito bem durante a crise, não tem nenhum sentido estar agora a penalizar os trabalhadores na segurança social portuguesa, têm de assumir as suas responsabilidades, têm de pagar os salários e têm de respeitar os direitos destes trabalhadores. Aqui há pessoas a trabalharem há 20 anos por 700 euros, por 700 e poucos euros, e esta é também uma situação absolutamente inaceitável. Nós não podemos ter um país em que o horizonte baixo é sempre o que é oferecido aos trabalhadores. Portugal não pode estar a apoiar empresas que aquilo que oferecem é salários de miséria.